Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Receita de hoje, filé de tilápia ao molho de camarão sete barbas. Vem comigo! Aqui eu tenho um quilo de camarão sete barbas. Vou estar temperando com dois limões. Dois limões aqui, espremidos. Vamos estar colocando o cominho. Cominho com pimenta do reino, a gosto. Não vou estar colocando tudo. Vou estar colocando uma colher de alho no azeite. Uma colher dessa grande de alho no azeite. Meia colher, quase inteira, de tempero completo que eu gosto de estar usando. Bom, já coloquei o limão, pimenta do reino com o cominho, tempero completo, alho. Vamos estar reservando, mexendo e reservando. Enquanto isso, pessoal, enquanto o nosso camarão está aqui curtindo, nesse tempero, vamos preparar o nosso molho de tomate ao natural, que eu faço no airfryer. Uma delícia! Já mostro para vocês, a gente coloca tudo aqui com azeite, mais nada. Tomates bem maduros, bem vermelhinhos, bem bonitos, maduros, tá, gente? Com semente, com pele, com tudo. Bom, pessoal, estou colocando aqui com azeite, vamos colocar na airfryer, até ficar molho muito, depois a gente amassa o nosso para vocês. Então, vamos estar colocando essa tilápia que eu comprei, tá? Comprei 2kg de tilápia, mas você usa a quantidade que você quiser para estar fazendo esses filézinhos. Vamos estar colocando o limão. Coloca um salzinho. E vamos passar na farinha de trigo. E o óleo já está esquentando, para a gente estar fritando a nossa tilápia. Já mostro para vocês. Coloca um óleo quente. Bom, pessoal, vamos estar colocando aqui uma colher de margarina. Uma cebola picada. Azeite. Azeite. Enquanto está aqui. Bom, num copo você vai colocar esse só coco, 200ml. Para uma colher aqui de farinha de trigo. E vamos bater bem. Bom, vamos agora estar colocando o nosso camarão. Vem cá, gente. O nosso molho, que já está pronto. Gente, esse molho natural. Uma delícia. Muito bom para vocês fazerem no arco. Eu já dei uma leve amassadinha. Vou estar dando uma amassadinha de novo para vocês verem. Ó, o molho, gente, tem que ficar assim. Tá? Isso aqui é só o tomate amassado no azeite e mais nada, tá? Porque ali já o camarão já está temperado. Não precisa temperar esse molho. Vamos estar jogando ali. E vamos estar jogando também esse leite de coco. Com a farinha. Com a farinha. Vamos estar colocando o nosso azeite de dendê a gosto. E nosso coentro a gosto. Você vai mexer para dar o ponto e ver a consistência do camarão do jeito que você gosta. Na hora que ele já ficar rosinha, já está pronto. Porque assim o seu camarão fica bem macio. Olha aqui como ficou o nosso molho. Maravilhoso, tá? Vamos estar reservando agora. Vamos estar desligando o nosso molho. Para a gente depois estar colocando em cima do nosso peixe. Então, está aqui o nosso filé de tilápia fritinho. Dá uma olhada aqui. Foca aqui como ficou. Uma delícia. E vamos estar colocando o nosso molho de camarão. Gente, está aqui o nosso delicioso filé de tilápia ao molho de camarão. Se você gostou dessa receita de hoje, vai lá no meu canal. Dá um like, compartilha e inscreva-se. Beijos, meus amores. Bom, pessoal, não tem como não provar esse delicioso prato. Nesse horário, né? Gente, eu adoro peixinho. Colocar assim, sabe? Um arrozinho com limão. Que tudo. O camarão é muito macio. Gente, está tudo muito bom esse molhinho. Tá tudo muito bom esse molhinho. E aí, gente.